E você continua 100% envolvida nos desenhos e tudo? 100% envolvida. E como seguir se inspirando? Bom, eu sou uma pessoa, eu tenho um amigo que fala que a minha cabeça é meio, metade do meu cérebro é criativa e metade é racional. Ele fala, você é uma mosca branca, eu adoro. Porque antes dele falar isso para mim, eu ficava assim, gente, o que eu sou, né? Racional ou criativa? Ele falou, não, você são os dois, lida com isso, isso é maravilhoso. Então, assim, o que me inspira? Várias coisas me inspiram. Eu tenho o meu lado super criativo, que é da beleza, que é o que eu quero pôr no mundo, o jeito que eu quero mostrar as coisas para as pessoas. E tem o outro lado do negócio, que é muito forte em mim. Então, eu acho que as duas coisas me inspiram, sabe? Tipo, quando eu vejo que uma coisa está dando certo, eu penso, de que maneira eu faço uma nova versão disso? Sem deixar de ser o que é, mas sendo uma nova coisa. Então, essa é a minha cabeça juntando os dois lados, assim, que eu acho que é isso que também faz o negócio ser o que é. Porque, às vezes, o criativo, só criativo, se ele não tiver um outro lado, muito forte do lado, racional, o talento se perde ali. Aquilo se esvazia de alguma forma. E gostar de design e tudo isso é um ponto. Mas, de onde veio a inspiração de querer fazer um negócio... Não sei se... Me corrija. Não sei se é de luxo ou sofisticado, mas foi assim que começou. Sim. De onde veio isso? Porque, vou fazer uma comparação aqui, pode soar ridícula, até para quem está ouvindo, mas é porque é assim. Você pega as meninas americanas jovens, elas andam todas estropiadas, de chinelo com meia, descabeladas, parece que acordou agora, uma camiseta que está no joelho. A mulher brasileira, isso assim, é chocante a diferença. Sim. A mulher brasileira é delicada, ela é feminina, ela se produz, ela é maquiada, o cabelo é impecável, a unha. É outro universo. Tem essa big diferença cultural. Isso assim, sabemos disso. Somos brasileiros, sabemos bem disso. Mas nem por isso todo mundo cria esse gancho inspiracional. Foi sua mãe? De onde surgiu essa história? Bom, na minha vida foi com a minha mãe que me despertou. A gente mandava fazer as roupas. Então, como não comprava roupa pronta, a minha Disney era a loja de tecido. Ela fazia roupas para ela? Para ela e para mim. A gente tinha as costureiras que a gente gostava, que a gente sempre ia na casa delas, levava o tecido para elas e falava, a gente quer esse vestido. E aí ia lá provar. Então, esse processo foi da minha vida inteira. Então, isso despertou muito para mim... Então, você era igual o menino que desmontava o relógio, a TV do pai... É, só que é vestida. Era vestida. Exatamente. Entendi. E isso foi muito despertado. Ela não racionalmente, ela não tinha a intenção de me despertar a isso, mas ela me envolveu nesse mundo. E aí, essa coisa do brilho, do bordado, era porque era assim que a gente fazia as coisas. A gente queria enfeitar a roupa, queria deixar aquilo especial, diferente, porque eu falo, Minas não tem mar. Então, a gente gosta de fazer festa. A gente não vai para a praia, a gente faz as festas. Então, essa coisa da roupa de festa, da roupa trabalhada, faz um pouco de parte da nossa cultura ali. Pelo menos, a minha vida fez muito parte. E isso despertou. E o que eu acho legal é que eu nunca deixei isso para trás. Por mais que você pontua bem, a gente está num mundo mais casual, Estados Unidos principalmente. Como trazer isso, né? Como trazer uma linguagem que é mais de festas, um produto mais trabalhado para um lugar mais casual. Aí tem toda uma jornada que eu tenho que te contar disso. E, bom, eu teria que marcar uns três videocasts. A linha que está no Brasil é a mesma que está aqui? Não. É a mesma que está aqui. Só que, às vezes, diferencia o tempo de entrega. Claro, por causa do clima, né? Mas é a mesma, é a mesma.